Rapaziada, se liga no que tá aqui do meu lado. Ducati 1199 Panegale. Caralho. O bagulho é louco. Muito top, linda a moto. Show de bola. Para, pergunta aí. Você vai prender aí? Vai fechar? Não vai? Que show. Monta aí, amor. Montinha nervosa, hein, velho? Dinheirinho moado. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.